E aí galera, Guilherme aqui na área, trazendo mais um jogo para vocês, hoje eu vou trazer o The Roads of Dead 3. Então eu estou jogando aqui esse jogo para o Nintendo Wii, vamos começar aqui então. Bom, esse aqui é um jogo sobre os trilhos, então você não se move com ele, você só tira. Vamos com isso aqui, um já foi. Vamos lá, Guilherme aqui. Vamos lá, Guilherme aqui. Vamos lá, Guilherme aqui. Não podemos esquecer nossa missão. Guilherme aqui. Guilherme aqui. Guilherme aqui. Guilherme aqui. E aí Boa, não tomei nem entrando ainda Boa, não tomei nem entrando 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 Boa 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 Aí, beleza Caramba, tá tudo Acertaram ele, caramba Morreu Bom, aqui vem o primeiro chefe, galera Vou tentar passar dele e aí eu vou tentar optir passando dele, beleza Claro que eu não morro de uma vez, pra se eu morrer eu fico muito feio Beleza, cabeça é o ponto fraco dele Já ficou sem chapéu, hein Vamos continuar Caramba, tô me andando a pulo, que raro Bom, vocês viram que eu morrei a primeira vez, né, mas tudo bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá terminando Então, o que você acha? Dependendo do lugar, você acha alguns bônus de vida, é muito útil, tá? Morreu Tá acabando, tá acabando Acabou Morreu Bom, agora só vem o finalzinho da fase aí Bom, galera, acho que só foi pra trazer o começo aí do Alls of Dead Espero que vocês tenham gostado Se gostar, clique em gostei Se vai adorar, clique no favorito Se inscreva no meu canal Tirei um Bzinho a mais aí, mas não foi tão bem Mas espero que vocês tenham gostado aí desse jogo Eu conselho vocês a jogar, porque é bem legal Conselho vocês a jogar de dois Por causa que não é mais difícil, tá? Bom, galera, fica aí mais um vídeo Um abraço E até mais Tchau E aí